É, mas lá em Liabela um cara passou perda em mim, bateu não, roscou aqui, não, não, e não era da nossa, tava da ciclovia, é, o meu que já roscou no mato aqui, ele tá bem que não deu nada, é, em rosca, que o seu ainda tem pra trás, né, então, aquele pra trás em rosca é quem tá passando, Ah, não sei não, ó o carro, carro, tá vendo, a velocidade que o cara passa, tá vendo, a velocidade que o cara passa, Ah, não sei não, Obrigado.